Olá, minha casa bella, eu vou negar que a me caí Estou com sua fórum, olá na praça e vou Olá, minha casa bella, eu vou te dar as canas Se sorrir, estou falando a todos O vale, o estado, tudo se trabalha Olá, minha casa bella, eu vou te dar as canas Se não for falando a todos O vale, o estado, tudo se trabalha Olá, minha casa bella, eu vou te dar as canas Se sorrir, estou falando a todos O seu marido, o estado, tudo se trabalha Olá, minha casa bella, eu vou te dar as canas Se inscreva no canal Se inscreva no canal